Hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber pra manter o seu canal seguro e impedir que ele seja roubado, que ele seja hackeado. Então não saia daí! Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre segurança no YouTube. O que você precisa fazer pra cuidar do seu canal, impedir que ele seja roubado, que ele seja hackeado? Você já deve ter ouvido a história de algum YouTuber que teve problemas com o canal. Às vezes teve o canal roubado ou simplesmente o canal sequestrado. Isso mesmo. Esses hackers pegam os canais pra vender ou simplesmente pra deletar ou mesmo pra tentar te extorquir. Então se você tem um bom canal que chama bastante atenção, que gera um rendimento, você pode acabar se tornando alvo. E se você não tiver os cuidados de segurança, você pode ser um alvo muito fácil. E eu decidi gravar esse vídeo pra te mostrar todas as formas que você pode se proteger pra que você não acabe virando mais uma vítima desses hackers. Esse vídeo foi inclusive uma ideia de um dos nossos seguidores aqui do canal e eu quero agradecer por essa sugestão. Se você também tem alguma sugestão relevante, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar atender, caso seja algum assunto assim de importância como esse que a gente vai tratar aqui hoje. Então eu separei aqui algumas ações que você precisa pra manter o seu canal seguro. Então vamos lá. A primeira coisa muito importante e que parece muito simples, mas é muito sério, é você tomar muito cuidado com a sua senha. Não passe a sua senha por e-mail, não passe a sua senha por WhatsApp, pois todo esse tipo de mensagem pode ser interceptado. Então tenha muito cuidado com a sua senha, não saia anotando ela em qualquer lugar. Tenha ela guardada em lugar seguro, se for passar por outra pessoa, tenha muito cuidado com isso. O ideal é que somente você tenha aquela senha de acesso. Se você tem um editor, se você tem alguém que te ajuda com o canal, adiciona ela como um usuário, como um editor, que não seja às vezes administrativo pra não ter esse perigo também. Adiciona essa outra pessoa de outra forma, adicionando o e-mail dela lá na administração do seu canal. Tem como você adicionar uma conta lá pra gerenciar também o seu canal junto com você. Mas não compartilhe sua senha, porque toda e qualquer informação que cai na rede pode ser interceptada facilmente. Então esse é o primeiro cuidado que você precisa ter. É algo simples e básico, mas às vezes um erro que a gente comete até sem perceber. Por isso vale a pena ser mencionado aqui. A segunda questão é você aprender a identificar mensagens fraudulentas. O que acontece muito, não falo aqui só de canal também, mas de segurança de computador, seus dados pessoais aí na sua máquina, é de você receber um e-mail e nesse e-mail você clica em um dos anexos, em um link desse e-mail. E quando você clica nisso, isso acaba sendo um script que se instala na sua máquina e consegue roubar os seus dados. Então você precisa aprender a identificar quando uma mensagem é uma mensagem fraudulenta. Eu mesma recebi, não faz muito tempo, um e-mail fraudulento que foi bem difícil de reconhecer que era um e-mail de fatura do celular. Quando eu fui ver, eu achei a mensagem estranha, achei alguns detalhes da mensagem que eu consegui identificar que era uma mensagem falsa e que era um boleto falso da minha fatura. Se eu tivesse pago, eu jamais ia reaver esse dinheiro. Então eu vou te dar agora algumas formas de você aprender como identificar essas mensagens. O primeiro detalhe que você precisa observar é o e-mail que te enviou essa mensagem. Geralmente empresas grandes, como no meu caso uma operadora de celular, ela vai enviar um e-mail direto do domínio dela. Então é o dominiodela.com ou .com.br. Observe o e-mail de onde veio essa mensagem para você. Essas empresas não utilizam e-mails arroba gmail, arroba hotmail, elas utilizam os endereços próprios e geralmente endereços .com, .com ou .com.br se for uma empresa mais local. Essa é a primeira coisa para você observar. Depois observa o assunto do e-mail em si. Compare às vezes, como no meu caso era um e-mail de fatura, eu comparei com e-mails que eu já tinha recebido anteriormente e o assunto era diferente, não era o assunto padrão que eu sempre recebia. Então às vezes ali no assunto você observa uma falta de uma letra maiúscula, você observa um erro, você observa uma coisa que não é muito coesa. Preste bem atenção também se isso é profissional, se o que está escrito no assunto desse e-mail é profissional. Depois observe ali os padrões também do e-mail em si. Geralmente se você recebe um e-mail de fatura, de alguma conta assim, ou um e-mail oficial, como no caso nós estamos falando aqui de um canal, você recebeu um e-mail do YouTube, vai ter ali todo um padrão de design naquele e-mail. E você vai conseguir observar se isso é profissional e principalmente comparar isso com outros e-mails que você já recebeu do YouTube. Observe também o linguajar que está naquela mensagem, se aquela mensagem tem referências que sejam fáceis de ser encontrado, como no caso meu da fatura. Eu observei se o número da fatura estava fácil de ser encontrado, se tinha um link para o site, alguns detalhes assim, e às vezes o e-mail está bem mal escrito, ou está faltando detalhe, você consegue observar isso na mensagem. Quando for uma mensagem oficial, principalmente do YouTube, você precisa observar os padrões. Veja se ele se adequa aos padrões dos demais e-mails que você vem recebendo do YouTube. E tem também um outro tipo de e-mail que você pode receber, que pode estar com essa má intenção, que são e-mails de propostas. A gente que se expõe aqui no YouTube, que tem canal sobre diversos temas, recebe muita proposta de parceria. Não são propostas de empresas, mas também de pessoas. Observe nessa proposta qual a coesão da mensagem. Se é uma empresa te fazendo uma proposta de parceria, pesquise sobre essa empresa na internet antes de sair clicando no link que ela te enviou. Dá uma pesquisada sobre essa empresa, para ver se ela realmente existe, para ver se ela já fez parcerias também com outros canais. Então estude a parceria que ela está te fazendo e veja se tem outros canais já fazendo aquilo, porque geralmente você não é o primeiro a receber o teu convite. Então não saia clicando nos e-mails que você recebe, nos links que vêm nos e-mails que você recebe. Desconfie antes de confiar, antes de ter certeza que está sendo enviado pela empresa de origem, pela empresa que diz que está enviando para você, que está enviando a proposta de parceria, ou mesmo o e-mail do YouTube. E outra coisa, o YouTube não vai te pedir sua senha dentro do seu e-mail, ele não vai pedir sua senha no site que não seja a tela de login do YouTube. Então o que pode acontecer é você clicar no e-mail falso e entrar numa tela que vai pedir seu login e sua senha. Mas quando entrar nessa tela, observe ali na URL desse site se é a tela realmente de login do YouTube. Até porque ele só vai pedir login se você tiver saído do site, que geralmente já fica gravado ali, ele vai entrar direto. Então desconfie de tudo e tenha muito cuidado. E tem outro detalhe também com relação às suas senhas. As suas senhas precisam ser fortes. Não vai adicionar na sua senha coisas da sua rotina, data de aniversário, não adicione informação fácil. É importante você fazer uso dos caracteres especiais que são permitidos nessas senhas. Então essas senhas não são fáceis de serem criadas e nem de você decorar depois, mas é a senha que vai manter o seu canal seguro. Uma forma mais fácil de você criar uma senha e principalmente manter ela decorada, manter ela na cabeça, é você utilizar de uma frase que você gosta, você utilizar de um verso, de uma música. Então, por exemplo, você pode criar uma senha com Atirei o pau no gato. Então você pode adicionar ali as primeiras letras de cada palavra da frase, Atirei o pau no gato, da musiquinha inteira, se você quiser vai ficar uma baita de uma senha. E nesse meio você pode adicionar também números e underlines, pode substituir letras por números, às vezes um S você pode adicionar um 2, algo que você sabe que depois vai fazer uma certa lógica para você. Eu crio muito senhas nesse estilo. Então se você usar algo que você vai se lembrar uma frase completa, transformar essa frase numa sigla com caracteres especiais, vai se tornar muito mais fácil de você não esquecer essa senha. E você pode sim anotar essa senha, o ideal é que você faça isso não dentro de um e-mail, num lugar que pode ser também, que pode ter uma interferência ali na comunicação. Então tendo uma senha mais forte, você também consegue dificultar a ação. Tendo isso em mente, tendo a sua senha forte, tomando cuidado com os e-mails falsos, é muito importante também você ativar a autenticação de dois fatores que o Google oferece para acessar todos os seus serviços do Google. Essa autenticação de dois fatores nada mais é do que depois que você entrar com seu e-mail e senha, ele vai pedir mais uma forma de autenticação. Então ele tem ali algumas formas que você pode ativar, que são SMS, tem também por aplicativo. Eu recomendo você utilizar por aplicativo. Esse aplicativo se chama Authenticator e ele é bem mais seguro do que por SMS. Eu li histórias de canais que foram roubados que tinham essa autenticação de dois fatores ativa, mas era por SMS. E esse SMS pode sofrer interferência no meio do caminho entre a rede e o seu celular. Quando ele está ali, ele pode ser interceptado. Então, ainda assim, a autenticação de dois fatores com SMS não é indicada. O recomendado mesmo é com o aplicativo Authenticator. Então você vai entrar lá nas configurações de autenticação do Google. Lá você vai selecionar a opção pelo aplicativo, vai instalar o aplicativo no seu celular e seguir ali as recomendações para conectar a sua conta a esse aplicativo. Quando você for conectar na sua conta do Google para acessar qualquer dado do Google, incluindo aí, claro, o seu canal, você vai entrar no seu celular, no aplicativo, e o aplicativo vai te dar ali um código que você vai digitar na hora. Essa é a forma mais segura de você manter os seus dados seguros no Google com a autenticação de dois fatores junto com esse aplicativo. Agora, se você já teve sua conta perdida ou conhece alguém que teve, você pode tentar recuperar essa conta com o Google. Eu vou deixar o link aqui na descrição com todas as instruções. Mas, basicamente, você vai entrar na página de recuperação de contas do Google, lá você vai inserir algumas informações e também vai responder algumas perguntas. É importante que você seja o mais detalhado possível, porque é isso que vai determinar se eles vão entender que a conta realmente pertence a você. Então, você precisa responder essas perguntas com mais informação possível. E quanto mais perguntas, você conseguir deixar a resposta melhor. Outro detalhe também, que ao responder essas perguntas, é importante que você faça isso de uma máquina, de um local que você já costuma mexer nas suas contas. Ou seja, através da sua máquina, na sua rede local, para que eles consigam identificar também esse detalhe, que também é muito importante. Para saber se realmente é você fazendo essa requisição. Então, quanto mais detalhes úteis você adicionar aí nessa página, mais fácil vai ser para eles identificarem que você está falando a verdade, que a conta é realmente sua e você conseguir recuperar. Tá certo? Eu vou deixar esse link na descrição para você ver todos os detalhes e as instruções para preencher, caso seja o seu caso. se você já tenha perdido a sua conta do Google, os seus acessos. Então, acesse o link e veja lá certinho. Agora, outra medida importante que você pode tomar para cuidar da sua conta é você fazer backup. Eu faço backup das minhas contas do Google, principalmente aqui do canal, com uma boa frequência. E o próprio Google disponibiliza uma forma fácil de você fazer esse backup. Essa ferramenta se chama Take Out, ou seja, você vai baixar as suas informações do Google. Isso inclui todos os serviços que você está cadastrado. Mas como a gente está falando aqui de YouTube, você vai selecionar somente a opção YouTube. Então, entrando nessa página, você vai até lá embaixo, o YouTube é uma das últimas opções lá. Lá em YouTube, você vai abrir e colocar lá, selecionar se você quer fazer um backup de todas as opções dos sites, das páginas que você curtiu, dos seus inscritos, comentários e também principalmente dos vídeos. Não esqueça de deixar marcadinho os vídeos ali. Dessa forma, clicando em fazer o backup, selecionando ali as opções certinhas, de periodicidade, tudo, você vai receber em alguns momentos no seu e-mail os links para você baixar tudo do seu canal. Dessa forma, se acontecer alguma coisa, um roubo e alguém excluir tudo a sua conta, você vai estar com todo esse backup e vai conseguir recuperar. Mesmo que você perca às vezes a sua conta, você consegue ter essas informações guardadas. Então, além de todos esses fatores que a gente viu de senha, de autenticação dos fatores e tudo mais, é muito importante você manter também um backup de todo o seu canal. Então, eu vou deixar também o link dessa ferramenta Takeout para você fazer backup aqui na descrição. Ela não tem nenhum segredo, é só você entrar lá e marcar as opções, é bem fácil de fazer. Todos esses links com instruções eu vou deixar aqui na descrição porque o Google tem bastante suporte com relação a isso, então é muito importante você tomar conhecimento para que você fortaleça a segurança do seu canal e impeça isso de acontecer, para que isso não aconteça com o seu canal. Mas é isso aí, se você gostou desse vídeo se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como este. Não esquece também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Quando você compartilha esse vídeo o YouTube entende que ele é relevante e muito mais pessoas também vão ficar conhecendo essas formas de ter segurança dos seus canais e dessa forma elas vão conservar o seu trabalho. Então compartilhe. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.